Oi gente, tudo bem? Daniel Furtado por aqui, aqui é o XNOW, é um canal de YouTube onde eu converso a respeito de UX, de design, um monte de coisa maluca, e às vezes eu tenho algumas coisas que eu gosto de falar porque eu me sinto muito inspirado por determinado assunto, e quando eu estou inspirado por esse assunto eu acho que é bacana compartilhar, até porque me ajuda a organizar melhor às vezes a minha cabeça, e também porque eu acho que ajuda vocês também a ficarem inspirados e saberem algumas novidades que estão acontecendo por aí. Bom, faz já um tempo que eu tenho estudado arte, vamos chamar de arte por enquanto, arte criada por algum tipo de algoritmo, inteligência artificial, vou falar em inglês artificial, então arte criada por algum tipo de inteligência artificial. E eu sei, é contraditório, é estranho, o Gombrich aqui, tal que o Gombrich vai dizer nem que não existe nem arte, que o que existe é o artista, que qualquer coisa que o artista faz, na verdade acaba sendo a expressão dele, aí se torna arte, então quando o Picasso vai lá e faz alguma coisa que você pode falar que é um rabisquinho de criança, mas que do ponto de vista do Picasso é arte, então eu acho que é um assunto muito rico, tenho outros vídeos falando e situando o posicionamento entre design e arte, outros canais, eu também vou colocar link disso aqui, mas outros canais de YouTube também tratam desse assunto melhor do que eu, com pessoas mais profissionais nisso do que eu, mas enfim, eu trabalho, deixa eu me posicionar aqui, porque, ah, eu estou falando sem o roteiro disso aqui, estou falando de cabeça disso aqui, eu não tenho assim um monte de tópico, tem algumas coisas que eu sei que eu quero dizer, então pode ser que fique confuso em determinado momento ou fique difuso, pode falar até disso. Então assim, eu trabalho no Instituto de Pesquisa, no Instituto de Pesquisa de Tecnologia, então a gente tem ali pessoas que estudam, por exemplo, inteligência artificial aplicada à indústria, então, como que você faz para uma indústria determinada lá ficar mais esperta usando algum tipo de inteligência artificial? A gente usa também e trabalha com conceitos como, por exemplo, visão computacional, que é você treinar uma câmera para aquela câmera detectar certas anomalias de uma imagem, certas distinções de uma imagem e se posicionar, avisar um operador, avisar um software, etc, etc. Por exemplo, saber que uma tampa está mal fechada, ou que a cabecinha do bonequinho de Lego está virada para o lado errado. Então são coisas que você consegue explicar para uma máquina que vai ler aquilo ali, então ela lê e interpreta. Eu estou com um pouco de tosse porque está muito seco o clima aqui em Campinas, então eu vou beber até água aqui. Enfim, quando a gente trabalha com essa questão de visão computacional, você tem ali mecanismos que usam o computador ou uma câmera, uma câmera digital, para analisar um determinado segmento do mundo e atribuir valor para ele, falar isso aqui é uma tampa mal fechada, isso daqui é uma tampa azul, isso daqui é uma cabeça de um bonequinho de Lego, isso daqui, etc. Esses algoritmos de visão computacional, que agora tem a ver com câmera, dependem de você ter algum tipo de coisa que traduz, interprete o que tem ali. Então uma coisa é você capturar a imagem, outra coisa é você interpretar a imagem. Então você captura a imagem e interpreta a imagem. Então, por exemplo, eu capturo a imagem de uma embalagem de suco e interpreto que a tampa está aberta, baseada em algum tipo de modelo. Quando a gente fala de modelo, é basicamente fazer um treinamento de uma computação, vai um treinamento no algoritmo, para que ele saiba que, olha, a tampa daquela posição ali está errada. Então ele sabe que está errado, aquilo ali está torto, mas está torto dentro do limite do que pode estar torto, por exemplo. Então você vai lá e treina, basicamente é isso, você vai lá, treina um modelo computacional que vai aprendendo cada vez mais conforme vão chegando novos dados para esse modelo. Igual a gente, que a gente vai conhecendo novos modelos de carro e vai entendendo que tudo aquilo é carro, novos modelos de animais que têm quatro patas entendendo que nem tudo é cachorro e nem tudo é cavalo. Então ele vai aprendendo e começando a distinguir um cachorro com cela é um cavalo ou um cavalo pequenininho dormindo numa casa é um cachorro. Então a gente está falando do computador olhar para uma imagem e interpretar aquela imagem e atribuir algum tipo de categorização para ela. Beleza. Isso é usado também, e daqui a pouco eu vou colocar um link também para um videozinho curto sobre isso, é usado também para você colocar legenda nas coisas. Então, por exemplo, falar isso é uma laranja, isso é uma banana, isso é uma laranja, isso é uma banana, isso é uma laranja, isso é uma banana, isso é uma banana. Opa, está errado, não era para ser banana ou banana. Era para ser banana ou laranja, banana ou laranja, banana ou laranja, banana ou laranja. Entenderam? Então você consegue atribuir aquilo, pegar, lógico, uma biblioteca de coisas pré-conhecidas e atribuir algum tipo de posição, classificação para determinada coisa. Tudo bem. Então quer dizer que as pessoas estão, através de visão computacional, através de aprendizado de máquina, através de inteligência artificial, vendo o mundo, observando o mundo, atribuindo valor para o mundo, assim como uma criança vai fazer de repente. Assim como meus cachorros vão fazer. Então você consegue lá pegar e fazer isso. Tá. Uns anos atrás, poucos anos atrás, poucos anos atrás, dois, três anos atrás, cinco anos atrás começa uma pesquisa disso e dois, três anos atrás começam a sair alguns tipos de algoritmo para fazer a visão contrária. E se eu descrevesse alguma coisa, você conseguiria, ó, computador, criar algo para mim? Então se eu descrever para você um abacate, você consegue criar um abacate? Se eu descrever para você um sofá em formato de abacate, um abacate em formato de sofá, você consegue fazer? Já que você consegue fazer o contrário, olhar aquilo e falar abacate, sofá, abacate, sofá, abacate, sofá. Será que você consegue fazer o contrário? Sofar? Ó, vou pegar uma pegadinha ali com o sofá. Isso era... Vou botar até preto e branco aí, quando ficar tossindo assim. Mas tô bem, tá, gente? Tô bem, tô tudo bem. Quando você pega e você começa a criar essas imagens, o primeiro, as primeiras imagens eram imagens bem grotescas, então eram imagens meio zoadas, sabe? Tipo, uma ervilha, pode ser um tomate, pode ser, né, um tomate verde, pode ser um abacate, pode ser uma ervira, pode ser um Hulk brau, pode ser qualquer coisa. Pode ser um, como é que é, o que é um pontinho verde descendo uma ladeira, sabe? Aquelas piadinhas. Então você pode ser qualquer coisa porque ainda tinha baixa capacidade computacional e geracional pra poder fazer essas imagens serem legais, sabe? Legais ou úteis ou utilizáveis. Utilizáveis, útil é, né? Qualquer imagem, resultado de uma pesquisa é útil, por mais que você acha que é besta, ela é útil pra pesquisa. Mas utilizável pela indústria, pelas pessoas, por um artista, será que é? Então essas coisas foram mudando, foram mudando, foram evoluindo nos últimos poucos anos. De novo, ó, ênfase, poucos anos, dois, três anos, pra dar uma escala. O Photoshop tem 30 anos, o Photoshop tem 30 anos. As ferramentas do Photoshop de varinha mágica, ou selecionar um assunto, me selecionar aqui nesse cenário, são coisas modernas. Agora, tem dois, três, quatro anos pra fazer isso de maneira esperta, a gente passou por anos de aprendizado das pessoas que fabricam o Photoshop, 30 anos pra ele poder falar assim, isso aqui é uma pessoa, isso aqui não é um cenário, isso aqui é uma pessoa. Então agora a gente tá falando de estudos e algoritmos, eu já vou mostrar, vou compartilhar a tela, tá, gente? Vou mostrar que tem poucos anos gerando imagens baseadas em texto. Então o que é uma imagem baseada em texto? Eu gosto muito dos Beatles, quem me conhece sabe que eu gosto dos Beatles. E tem uma música chamada Lucy in the Sky with Diamonds. A Lucy, né, a Lucy, num céu cheio de diamante. E a música fala uma coisa do tipo, Picture yourself in a bottom of a river with tangerine trees and mammoth skies. Então é, se imagine num barco, num rio, um céu de celofane. Então, picture yourself. Então, cria uma imagem de você, né, cria uma imagem de você num barco. Picture yourself. Isso é uma imagem construída via prompt. Então eu posso declarar uma coisa pra vocês. Por exemplo, imagine um tigre feito de framboesa. Imagine um tigre feito de framboesa. Um tigre feito de framboesa. E esse tigre feito de framboesa... Tigre feito de... Três tristes tigres feitos de framboesa perseguem três tristes tigres feitos de trigo. Então, um tigre feito de framboesa perseguindo trigo. Ou... Andando num trigal, assim, numa plantação de trigo. Imagina um tigre feito de framboesa andando numa plantação de trigo. Então, eu posso falar isso pra você. Você, dependendo da sua capacidade imagética, né, da sua capacidade de criar isso na sua cabeça, você vai criar essa imagem. De maneiras diferentes. Algumas pessoas vão criar um tigre sendo aquele personagem do Tekken com a cabeça de tigre. Outras pessoas vão criar um tigre... Um tigre-tigre explícito. Outros um ícone de um tigre. Sabe? Cada pessoa vai criar isso de um jeito na sua cabeça. E vai de você e do seu conhecimento de mundo, né, do seu repertório, criar essa imagem. Então, por exemplo, se você não sabe o que é um tigre, você não tem como criar a imagem de um tigre. Se você não sabe o que é um trigal, uma plantação de trigo, você não vai conseguir criar isso na sua cabeça. Então, e a gente vai aumentando o nosso repertório. A coisa que a gente faz como designer, mais, né, no nosso dia a dia, é aumentar o nosso repertório. A gente faz um processo interativo de soma no nosso repertório. A gente vai sempre somando coisas no nosso repertório. Então, agora você somou na sua cabeça um tigre feito de framboesa andando... Um tigre feito de framboesa andando numa plantação de trigo. Um tigre feito de framboesa... Fala você! Um tigre feito de framboesa andando numa plantação de trigo. Então, criou uma nova imagem. Criou, é infinito. Então, foi criada essa imagem nova. Essa imagem agora faz parte do nosso repertório. Beleza. Tá bom. Esse vídeo aqui é sobre arte criada por inteligência artificial. Eu tô dando um contexto. Eu tô dando um contexto que a gente pode fazer um prompt, ou seja, uma declaração, um prompt, um pedido, vai. Um pedido pro gênio da lâmpada da inteligência artificial pra ele criar alguma coisa pra gente. Beleza. Como que isso é? Como que isso tá acontecendo hoje? O que que isso quer dizer? Eu trouxe algumas imagens que eu vou compartilhar uma tela. Quando foi mais ou menos 2001, eu tinha 20 e poucos anos, 2001. 2000, 2001. Acho que foi no meio de 2001. Eu fui trabalhar numa empresa no Rio de Janeiro. Eu fui trabalhar como web designer. Em dois mil e pouco. 2001. E lá tinha um rapaz chamado Odir. Odir. E o Odir, Odir, né? Eu sou de campeão, eu vou falar Odir. Odir, Odir. Ele fez uma pergunta pra mim. Eu queria encontrar o Odir de novo. Odir, se você ver esse vídeo, me manda um alô. Naquela época não tinha rede social, sabe? Não tinha nem o Irkut. Não tinha nada pra gente conversar com as outras pessoas. Então, o Odir fez uma pergunta pra mim, em 2001. Ele fez a pergunta assim. Você já decidiu se você quer ser a pessoa que tem a ideia ou a pessoa que executa a ideia no design? De novo, repetindo, hein? Essa pergunta matela na minha cabeça faz 20 anos, mais de 20 anos. Você é a pessoa que vai ter a ideia ou você vai ser a pessoa que vai executar a ideia? E aquilo sempre ficou martelando na minha cabeça, né? Como se tivesse dois espaços, sabe? Um espaço na cabeça de você ter uma ideia e um espaço de você implementar a ideia. E cada um tem lá a sua mecânica, a sua quantidade de ferramenta, a quantidade de coisas que você pode fazer estando nesse estado ou estando naquele outro estado. Então, por exemplo, se eu estou no estado de... Ou sou uma pessoa que eu vou ter a ideia, eu vou ter ferramentas pra ter ideias generativas, aumentando meu repertório a respeito do mundo pra criar ideia. Se eu sou a pessoa que executa a ideia, eu vou aumentar meu repertório a respeito de técnicas de execução. Técnicas de craft, técnicas de pintura, técnicas de Photoshop, por exemplo. Ou então técnicas de descoberta, por exemplo, do outro lado. Então ele falou isso e isso ficou muito na minha cabeça. Eu pedi, inclusive, hoje pro MidJorn, eu já vou mostrar isso, pra ele criar um poça pra mim, do filme 2001. Eu só declarei um poça do filme 2001. E ele criou esse poça, isso que tá aí na tela, é um poça do filme 2001, que foi criado por uma inteligência artificial em mais ou menos 40 segundos. Então em 40 segundos, uma inteligência artificial criou... Quando a gente fala em uma inteligência artificial, parece o Skynet, parece o Robocop, parece alguma coisa. Não é isso. É um conjunto de regras, de novo, um modelo criado, baseado em descobrir imagens que existem na internet e que tem um label, ou seja, que tem um rótulo, uma imagem que diga isso é um poça de cinema, por exemplo, ou isso é 2001, ou isso em essência é 2001, ou 2001, dentro de N atributos que tem pro filme 2001, tem esses atributos, pessoas, máquinas, monolito, futurismo, etc, etc. Quando eu falei um poça de filme, ele foi lá e pegou e falou, não, poça de filme, assim acessado, tal, 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 tal. Eu vou até tirar, eu aqui pra vocês verem, aqui em cima, se você não conseguir ler direito, eu vou até escrever assim, ó, Move Poster para 2001. Foi só isso que eu pedi, eu pedi pra coisa fazer, tá aqui em cima, ó, Move Poster... Vou botar, eu vou deixar assim, porque depois dá pra ler os outros. Então, ele criou isso aí, a inteligência foi lá e criou isso, de novo, baseado em um modelo que foi construído, não nasceu da noite pro dia, usando uma série de Open AI, de processador de linguagem natural, de biblioteca de significados de coisas, de espaços latentes onde esses objetos se encontram, onde a B-Orth se encontra com o Salvador Dali, sabe? Então, assim, criou ali ambientes pra você poder fazer esse encontro, num momento interpretativo, como que você... você é a pessoa que quer ter a ideia, sabe? Num momento interpretativo, interpretou o que eu falei, e num momento generativo, generativo, onde ele gera a ideia, ele gera, executa a ideia. Então, ele pegou uma ideia, processou o que eu falei, um poster do filme 2001, a movie poster de 2001. Nem sei se ele sabe que é o filme 2001, o Modisseia no Espaço. Ele pegou isso daí e gerou esse poster. E eu vou falar de verdade, eu podia imprimir esse poster e colar aqui atrás, que tá lindo. Tá super bonito, não sei quem fez, qual a inteligência artificial que fez. Não sei quem fez, qual a inteligência artificial que fez. Então, quando a gente pensa no mundo de hoje, o que que isso quer... Isso vai impactar a gente? O que isso vai impactar a gente? Eu sei que assim, ele vai falar, não, mas como vai impactar a gente? Não sei ainda, eu tenho prompts na minha cabeça de como isso poderia mudar o mundo do design gráfico. Então, eu tenho isso na minha cabeça, como poderia mudar várias, várias ideias disso, que talvez se executem, talvez se executem, talvez sejam caras, talvez, etc. Mas eu acredito muito nisso. Eu vou passar agora aqui, só uma visão geral, é curto, tá? Eu vou passar do que que é isso, pra vocês entenderem. Primeiro, eu vou colocar aqui na minha tela. Vou só maximizar aqui, fechar esse negócio aqui. E eu desculpa de novo pela tosta. Esse cara aqui, deixa eu só me tirar daqui e botar aqui. Pronto. Aqui tem outras barrinhas que a gente já vai ver. Isso daqui é um mini documentário, vai, é uma explicação recente, ó. Primeiro de junho, num canal muito legal chamado Vox. Não sei quem conhece, mas é um canal muito legal que explica um monte de coisa. Arquitetura, explica um monte de coisa. E ele vai explicar, basicamente, o que que é você gerar imagens baseado no prompt. Então, vai falar dessa dali, que eu já vou mostrar. E tem aqui várias coisas de imagens criadas por prompt. E o que que artistas acham disso? Então, um hambúrguer Fabergé. É uma imagem inédita, um hambúrguer Fabergé. Certo? Então, Fabergé era um joalheiro. Então, eu fazia aqueles ovos russos super caros, que os alhos tinham. Então, misturado com um cheeseburger. É um negócio muito doido. Então, aqui é um monte de demonstração de coisas sendo criadas, etc, etc, etc. Aqui é o espaço. É o espaço onde ele está criando essa imagem na cabeça dele. Então, tem um espaço, por exemplo, coisas que são amarelas versus coisas que são flutuantes. E se uma banana fosse azul, como que seria? Então, ele vai criando isso dentro de alguns espaços. Que depois eu vou botar o link, está vendo? O modelo que ele treinou, Training Data, que está aqui. Então, é o que ele inspecionou. Quais livros você leu? O que você aprendeu desses livros? E o que você construiu na sua cabeça a respeito dos livros que você leu? E qual é o output? É um poema? É um resumo? O que é? Então, basicamente, você tem uma biblioteca infinita, né? Infinita não, mas trilhões de informações. E você vai aprendendo, inspecionando, descobrindo o que é. E que você vai criar um espaço onde vão ser construídas e chocadas essas coisas num eixo pluridimensional. Multidimensional. Com múltiplas dimensões. De novo, pensando nas dimensões comuns que a gente tem, velocidade, tempo. Qual a dimensão de bananês de um objeto? O quão banana um objeto é? Ele é muito banana, pouco banana, menos banana, mais banana. De novo, eu já tenho outros vídeos falando disso. O que é melhor para uma criança que pede um unicórnio para os seus pais? É melhor uma camiseta com um unicórnio desenhado ou um cavalinho? O que é mais perto de um unicórnio? Qual é o grau de unicornidade de uma coisa? Ou de bananês de uma coisa? Então, qual é o grau? Aí, essas inteligências criam esse modelo para tentar aprimorar qual é esse grau. Qual é esse grau de como esses objetos se relacionam ali dentro. E aí, baseado nisso, ela chega a uma conclusão, aplica um algoritmo para dizer isso deve fazer mais sentido para quem me pediu aquela coisa, para aquele prompt, isso deve fazer mais sentido. E ela mostra o que faz mais sentido. Então, a gente já falou bastante, talvez você já tenha visto isso, que um dos problemas dos algoritmos que criam procedimentos para gerar coisa é que eles tendem a ter um bilhão de ideias idiotas para uma ideia boa. E esse um bilhão de ideias idiotas, ele não tem muito critério para poder saber que é aquele idiota. Isso está mudando, isso está mudando, não é mais assim. Então, você pode ter algoritmos que falam, não, não, isso aqui não faz sentido nenhum. Esse aqui é melhor, esse aqui tem mais contraste, eu sei, eu sei o que é contraste. Esse aqui está mais bem alinhado, isso aqui está na regra dos terços, isso está golden ratio. E por aí vai. Então, de novo, isso aqui é um vídeo interessante, vocês vão entender o que é, ele vai criar, está vendo? De novo, ele treinou, ele tem uma biblioteca onde ele buscou informações, ele aprendeu com essa biblioteca, ele criou coisas dentro desse espaço, depois ele gera coisas, faz um processo avaliativo dentro do que ele gera, esse processo avaliativo pode ser por difusão, pode ser por N coisas, e aí ele gera um output. Está vendo? Então, de novo, está aqui, eu não vou ficar explicando muito, depois vocês dão uma olhada, eu quero é mostrar na prática o que é. Basicamente, então, isso daqui, está aqui o videozinho do Vox, eu vou colocar o link na descrição, mas você pode procurar, ó, a AI que cria qualquer imagem que você quiser, é explicado, porque o Vox é um canal de explicação maravilhoso, maravilhoso. Então, existem alguns modelos, o modelo principal, que a gente está mais na expectativa, é um modelo chamado Dali 2. Dali é uma mistura do Salvador Dali com o Wally, com aquele robozinho maneiro. Então, o Salvador Dali, que inclusive é super legal, o Salvador Dali, é... Por que alguém está falando do Salvador Dali? Porque o Salvador Dali, ele é um dos precursores, ou pelo menos é um dos grandes símbolos do movimento de surrealismo. O surrealismo é você ter um mundo real, só que invertido, igual o mundo invertido do Stranger Things, sabe? É um mundo invertido, porém parece real. Então, assim, é um elefante com patas de graveto andando num mundo onde tem várias cadeiras. Então, não é fantasioso, porque um elefante com patas de graveto é fantasioso, mas ele parece a vida real, se você olhar as imagens. Então, o Dali tem várias dessas coisas. Eu tive o privilégio de poder ir no Museu Teatro Salvador Dali, que fica no norte da Espanha, em Roses Figueires, uma coisa assim. E é muito legal, é o Museu Teatro que o Salvador Dali, que planejou ali toda a exposição, enfim, mas o Salvador Dali é, de novo, um artista precursor dessa questão do surrealismo. Reconhecido pelo seu bigodinho malandro, mas também porque ele fez várias obras, como a persistência da memória, aqueles relógios terretendo e coisas assim. Então, esse Salvador Dali é um cara surrealista. A gente está falando agora, aqui, nesse caso, de uma inteligência artificial gerando imagens. Eu estou falando de uma inteligência artificial, eu vou parar, vou falar uma AI aqui, criando imagens realísticas. Então, realístico tem a ver com o surrealismo, por isso que eu estava falando de realístico. Então, imagens e arte de uma descrição onde existe uma interpretação de linguagem natural. Interpretação de linguagem natural quer dizer assim, um menino segurando uma maçã. Um menino segurando uma maçã deve ser um menino segurando uma maçã nas mãos, segurando uma maçã nas mãos, ou no ombro, ou na cabeça, ou no pé. Então, onde é? Então, ele vai tentar processar isso, está aí, entende? Está, um menino segurando uma maçã, o que é uma maçã? O que é um menino? O que é segurar? E vai fazer, baseado nisso, alguma coisa. Eu vou deixar o link também aqui, do OpenAI, é uma biblioteca, é uma biblioteca de, vai, regras, cálculos, etc. E aqui tem exemplos de Prompets. Por exemplo, um astronauta montado num cavalo em estilo fotorrealístico. Mas não quero, eu quero um astronauta montado num cavalo no estilo do Andy Warhol. E aí deu eu aqui. Como um desenho... Não sei por que esse deu pau. Ah, agora voltou. Então, um astronauta montado num cavalo, como um desenho feito a lápis. Então, está aqui. Como no estilo de Andy Warhol. Então, o Andy Warhol foi um artista fundamental para a pop art, que fez aquela sopa, né? Campbell, poça da Mary Monroe. E ele tinha esse estilo de ter cores bem chapadas, porque ele acreditava que a arte poderia ser reproduzida de maneira mais industrial do que uma Monalisa, por exemplo. Então, está aqui. E tem variações, não é uma só, né? Ele fez vários, ó. Fez vários. Na verdade, o que ele vai fazer, pelo menos no... Eu não tenho acesso, ó, o Dali 2. Pouca gente tem. Então, a gente está na expectativa. Eu e toda a comunidade que curte esse assunto está na expectativa. Então, a gente está esperando isso acontecer. Então, a gente não tem ainda acesso. Então, ó, no estilo de desenho, está aqui vários desenhos. É uma imagem inédita. Então, o que eu quero também explicar é assim. Isso não é uma montagem feita no Photoshop, tá? Isso não é que alguém pegou o cavalo no Photoshop e pegou o homenzinho no Photoshop e fez uma montagem. Igual a gente fazia no... Word 1000, que fazia um monte de montagens. Eu posso fazer uma montagem agora no Photoshop. Isso não é isso. Isso é uma imagem que é gerada. Então, ele gera uma coisa que ele sente, que é um cavalo, gera uma coisa que ele sente, que é uma pessoa, coloca numa posição que faz sentido pra ele, coerente. Tenho certeza que ele faz isso um trilhão de vezes e descarta um monte na parte de geração de imagem e pega algumas que são boas e joga de volta pras pessoas. E no caso do MidJorn, que eu vou mostrar, na prática, ele deixa você especificar isso. Eu quero tirar, quero pôr, quero mais detalhe numa. Aqui, de novo, por isso que a gente está muito entusiasmado pra ver isso. Ele deixa você falar assim, olha, essa é a imagem original, pega a imagem original e aplica alguma coisa na imagem original. Isso daí o MidJorn não faz. Então, isso é muito doido. Aí, de novo, olha, se você está se perguntando assim, nossa, mas por que isso é útil pro meu trabalho? Porque alguém pediu pra ele colocar dentro dessa imagem que existe, dentro dessa imagem que existe, um corde. Na posição 1. Ou na posição 1, tá vendo? Põe um corde aqui. Na posição 2. Na posição 2, um corde aqui dentro. Na posição 3. Na posição 3. Na posição 1, o corde foi colocado respeitando o estilo que estava ali. Na posição 2, respeitando o estilo que estava ali. E na posição 3, respeitando o fato de que não tem um estilo. Tá vendo? Vários cordes colocados ali, ou vários cordes colocados na posição 1. Ó, vários, 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 vários. Isso aqui é um Shiba. Não parece um corde. Mas, enfim. Vários, ou colocado aqui, ó. O que eu quero? Quero colocar um sofá. Onde? Na posição 1. Então, tá bom. Põe um sofá na posição 1. Tá aqui, na posição 1. Não, quero um sofá na posição 2. Beleza. Que sofá? Assim. Tá vendo? Ele fez um cálculo de perspectiva. Ele fez um cálculo de perspectiva. Gente, sério. Ele fez um cálculo de perspectiva. Então, se você trabalha com design de interiores. Você tem uma biblioteca de sofá pré-pronto. E você quer tirar uma foto do ambiente do teu cliente. Você pega o seu tablet. Você aponta lá no lugar. Tira a foto. E fala. Pera aí que eu vou mostrar pra você como é que vai ficar aqui no teu ambiente agora. Não é aquele negócio da souvenir que você põe na casa. Quinta que não parece quinta na parede. Fica só a multiply do Photoshop podre lá. E não é aquela cor do negócio. Entendeu? Não é aquela cor. Ah, eu tô mostrando aqui e eu tô ficando na frente, né? Pera aí. Deixa eu me tirar daqui. Mas vocês viram, né, gente? Ó, vou voltar aqui o... Ó, só... Agora eu não tô na frente. Eu não tava vendo que eu tava na frente. Enfim. Então, tá aqui. Tá aqui. Esse é o Dali 2. O Dali 2 não existe ainda, tá? Não existe. Ó, variações de uma imagem do Vermeer. Variações de uma imagem do Gustavo Clint. Então, variações de uma imagem... Quem que é esse aqui mesmo? Pontilismo... Não lembro o nome desse. Deu branco, mas esse é o cheio dos... Dos... Fibonates. Que tem o fibonate aqui, assim, encaixado. Gente, ó, deu branco. Ó, que vergonha não lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro e vai ser aquela... Aquela... Depressão, olha, que eu lembrar. E variações dessa imagem. Tá vendo? Então, variações dessa imagem. Nossa, como que é o nome disso aqui mesmo? Desse cara... Pontilismo, gente. Foi junto com... Nossa... É, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco, senão, eu pego um livro aqui, pego o Gombret ali e leio. Mas tudo bem. Então, isso foi gerado. Se você lembra o nome, põe nos comentários pra eu não passar vergonha aqui, por favor. Vamos lá. Então, aqui, de novo, ó. Num estilo de uma pintura. Ah, não, mas tá podre. Tá podre, tá podre. Foi um negócio que a gente faz num ano e meio, meu amigo. A gente faz num ano e meio, minha amiga. Isso, imagina isso daqui a cinco anos. Imagina que faz GPU feita só pra isso. Imagina, GPU é a unidade de processamento de imagem da tua placa de vídeo. Isso ele tá usando o que tem hoje. Imagina daqui a cinco anos. Cinco anos. Design. Projetar. Projeta isso pro próprio futuro. Então, tá aqui. Vários desses. Beleza. Aí, como que ele aprende o modelo de como ele aprende. Como é que ele faz? Como é que ele não faz? O que ele vai fazer ali? O que ele não vai fazer? Então, tem várias... Várias fases, né? Várias coisas que ele tá fazendo. Como que ele combina isso? Etc, etc. Claro que a gente tem ainda alguns riscos do que vai acontecer, né? Porque a gente vai ter risco de usar imagens de natureza violenta, de deepfake, etc, etc. Então, a gente tá tentando que isso não aconteça. E aí, por aí vai. Existe uma versão do Dali, chamada Dali Mini, que hoje em dia tá com esse nome Crayon. Que é um giz de cera ali, né? E ela também, ó. Um modelo que eu escrever aqui ele vai fazer. Então, se eu escrever alguma coisa ele vai fazer. Ele demora. Então, eu não vou mostrar porque ele demora, tá? Ele demora. Isso aqui demora, tipo, um minuto, dois minutos pra fazer. E ele gera umas imagens meio esquisitas. Tem um perfil no Twitter de coisas doidas criadas pelo Dali Mini. Tá vendo? Então, o Demogorgon... Eu não sei o que vem, tá? Mas, ó. Um Golden Retriever jogando Fortnite, sabe? Tipo, alguém fazendo miojo dentro de uma máquina de lavar. Então, esse é o tipo de coisa. De novo, ó. Onde tá a sua capacidade de ser criativo? O Rick Asley. Sei lá o que é esse Beanie Baby aqui. Deve ser um tipo de ursinho. Aqui, ó. Darth Vader num playground com as crianças. É uma imagem inédita. Isso não existe. Foi criado. O Darth Vader é colocado. Você vai olhar e falar. Nossa, mas as crianças não tem cara. É tudo mó bizarro. É, mó bizarro. Mas isso aqui serve pra você depois... A pessoa falar. Tá, entendeu mais ou menos o que é a ideia? Ah, entendi. Ah, se o Darth Vader tivesse sentado ali brincando com as crianças, ia ser isso. Ah, isso é o tamanho do Darth Vader. O Darth Vader com a criança no colo. Então, assim, é ridículo, tá? Eu não vou ficar olhando isso aqui. Isso aqui é ridículo demais. Mas daí, o que eu queria mostrar principalmente? É um desses chamado Mid Journey. Mid Journey. Deixa eu me colocar em outro lugar aqui, ó. Vou colocar eu aqui no canto. Então, Mid Journey é feito pra artista. Então, é um modelo de criação difusa de imagens pra artistas. Eu quero mostrar algumas coisas, só, pra vocês terem ideia do que eu montei aqui. Pra vocês verem o que é legal, o que não é legal, etc, etc, etc. Vou voltar lá pra baixo. Ó, só pra vocês terem ideia. Então, por exemplo, o Batman andando de camelo. Em Las Vegas. O Batman andando de camelo em Las Vegas. Beleza. Um senhor melancólico. Uma cadeira Charles Ames misturada com... Na verdade, não é pra ser misturado, mas era o Optimus Prime sentado numa cadeira Charles Ames feito na caneta. Aí ele fez. Isso aqui é meio uma mistura de cadeira com Optimus Prime. Uma princesa com a cara da Natalie Portman. Um cenário futurístico pintado pelo Bob Ross. Esse eu achei que ficou ótimo. Um cenário futurístico pintado pelo Bob Ross. E ele sempre vai lá e gera quatro, tá vendo? Ele gera quatro, ó. O Titanic afundando no espaço. No meio de uma batalha de novos espaciários. Então, um posto pro filme Metrópolis. Posto pro filme Metrópolis e assim vai. John Lennon, esse que eu fiquei até botando no meu LinkedIn, o John Lennon sentado num jardim inglês com 80 anos. Então ele gerou isso, ó. Os primeiros que eu tentei fazer foram Elvis Presley misturado com o Davi de Michelangelo, né? A estátua de Davi. Só que o Elvis. Não ficou bom. Isso, sinceramente, não ficou bom. Provavelmente eu posso passar mais parâmetros pra ficar bom. Eu tava testando. Foi o primeiro que eu comecei a usar. Depois eu mostro esses negócios de parâmetros. E o Davi é a estátua, só que colocado num ambiente cyberpunk. Esse eu já achei que ficou muito legal. Isso ficou muito legal porque é um Davi gigante, meio robótico, com ombro robótico. Eu achei muito doido. Achei muito doido mesmo. Então, e por aí vai, tá? Então, aqui os Beatles, um logo, um posta, Lagoas da versão princesa, parecido com uma ilustração estilo antigo. E aí você vai criando cada vez mais, ó. Então, e você pede pra ele fazer mais, um render com mais qualidade. Ah, mas tá, 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 tá rua. Tá, 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 rua. Eu vou te dar aqui, ó, dois, uma carta de lápis de cor. Aí você faz melhor do que o AI fez em 30 segundos antes de você xingar, tá. Então, primeiro faz melhor, depois você xinga. Isso daqui eu tentei fazer o Optimus Prime lutando com o Sub-Zero. Ele não entendeu muito bem o que era. Então eu tenho que aprender a descrever melhor as coisas. Aprender a descrever melhor. Uma tela de login. Espera, uma tela de login. Faça uma tela de login. Aí ele fez esse negócio, não tem nada a ver com uma tela de login. E eu falei, beleza, achei legal. Esse aqui é um Batman, tá vendo? Esse aqui eu achei sensacional. Então é um Batman, esse era um prompt, eu não vou falar, que eu inventei, porque eu não inventei esse prompt. Eu só troquei pelo Batman. É um Batman no estilo do Mike Mignola. Com splashes vermelhos e por aí vai. E aí você fala, pô, achei legal. Esse eu quero... renderiza esse com mais qualidade? Ele renderiza com mais qualidade. Tá, bastante qualidade. Dá pra fazer um post com isso. Então eu acho muito legal. Ah, mas o Batman tá sem olho. Tá, tá sem olho, não tem morcego. Não tem morcego, gente. Tipo, eu não vou conseguir fazer isso aqui na minha vida. Eu não vou. Pode me dar aí aquarela, o que você quiser. Eu não vou fazer. Tudo bem, eu não sou parâmetro. Eu não sou artista plástico, nem nada, tá? Imagens em estilo da Bauhaus, mais Batmans e Hulkies. Essas são as que eu criei, tá? De novo, tô aprendendo. Esse aqui eu fiz pro Victor, que trabalha lá comigo. Ele é viciado em tênis, então era um sneakers em Marte no estilo do Borderlands. Então, aí você vai colocando mais parâmetro. Tem alguns que eu achei sensacional, sensacional, no coração. Então, esse aqui é um Batman pintado como um general do George Dowie, que era um pintor de 1800 e pouco. E eu achei que foi muito legal. Ah, tá zoado? Tá super zoado. Tá super zoado. Olha o rosto dele, zoado. Mas é muito legal. É um estilo de pintura também. É um estilo de pintura. Então, eu achei bacana porque isso me lembrou Francis Bacon. E aí eu falei assim, pô, então faz um daqueles papas loucos lá de Francis Bacon, ó. Aí, como é que funciona? Ele cria quatro. Ele cria um dois, três, quatro. E você fala, pô, achei legal, faz variações do três. Aí ele, você, ou mais detalhe do três. Eu pedi mais detalhe do três. Ele fez mais detalhe do três, tá vendo? Então, isso aqui era um prompt do Papa. Eu acho que era um... Eu não lembro qual é o Papa, mas é um Papa que o Francis Bacon pintou, gritando. É um negócio meio bizarro. Então, tá aqui. Misturou um rosto. Parece as imagens daquele quadrinho Electra. Super legal, do Frank Miller. Um quadrinho maravilhoso. O meu tá em algum canto aqui. Enfim, aí eu falei, pô, eu gosto do Clint Eastwood. Ah, o Clint Eastwood no estilo do Gustavo Clint. Então, ele sabe que o Gustavo Clint tem esses dourados, essas pinturas assim, tá vendo? Então, ah, mas ele botou a cara dele de novo aqui. Tudo bem, é só apagar isso aqui. Depois não tá morta a arte, né? Eu posso pegar isso aqui agora, entrar no Photoshop e retocar, e tirar esse pedaço, fazer de novo. Sabe? Subtrair algum pedaço aqui, ajustar, ou pintar. Ou realmente pintar. Se eu fosse um pintor, eu pintar. O Clint Eastwood aplicado no posto do Dr. Strain. Desculpa de novo pela tosse seca. Que eu achei muito legal. Achei, assim, sensacional. Você pensar, nossa, como é? E de novo, parecem umas colagens ali, num estilo meio do Electra. O Darth Vader misturado com Iron Man, por aí vai. O Ivan Icke, do Clint Eastwood. De novo, o Clint Eastwood. Aí, esse aqui, por exemplo, era o Anthony Hopkins. E ficou legal, assim. É legal, parece uma caricatura. Eu já imaginei isso pra uma semana da arte de Piracicaba, festival de humor. Alguém usava isso pra um AI fazendo caricatura. Aqui é um monstro de Frankenstein. Eu achei legal a quarta. Aí você vai lá e pede pra ele. Gera versões da quarta. Ele gerou versões da quarta imagem. Um, dois, três, quatro. Na quarta imagem. E depois eu pedi mais detalhe. E ele fez isso daqui. O maior monstro do inferno. Sabe? É um monstro que eu não faria. Eu não faria. É um monstro que tem um rosto, que a anatomia não é respeitada. Mas, ao mesmo tempo, ele parece um desenho. Ao mesmo tempo, ele tem contorno. Ao mesmo tempo, ele tem pinturas com traço definido. Então, tá aqui, ó. Esse também era um prompt que tinha ali. Eu já vou mostrar onde. Você pega ali Mike Minhola, ArtStation, Jamie Howlett, Frank Miller. E ele vai lá e desenha misturando os estilos. É um negócio muito doido. Muito doido. Aplicações que eu vejo pra isso, tá? Eu acho que isso vai mudar como a gente interage com a arte. E eu acho que vai ser muito provável que você tenha dentro da sua casa. Isso eu pedi pra ele fazer. Olha isso. Eu acho que você vai ter um ambiente na sua casa que você pode ter uma tela. Que é uma tela obra de arte. E que você pode usar, não um prompt texto, mas um prompt falado. E falar, por exemplo, assim. Alexa, faz um quadro de uma pessoa andando na França. E a Alexa vai lá e gera um quadro de pessoa andando na França. E digo mais. A Alexa vai aprender com você também o que você gosta mais, o que você gosta menos. E ela vai gerar arte feita pra você. Então, é o extremo do extremo do extremo da customização da arte. Nunca aconteceu isso estar no mundo, tá? Então, isso nunca aconteceu. De ter uma arte pra cada pessoa do mundo. Isso não existe. Então, a pop art era uma distribuição da arte, mas a arte era encapsulada. Era encapsulada. Tinha cara. Tinha tudo ali. Então, aqui a gente tá falando de arte sendo personalizada pra você. E que pode ser, inclusive, baseado no aprendizado do seu próprio mood. Do seu próprio... Como é que é? Mood mesmo? Do seu clima, vai. De como que você tá se sentindo. Então, você tá se sentindo meio mal. A sua Alexa sabe. Por causa da música. Ou você pode pedir... Ó, acabei de pensar nisso. Você pode falar pra ele assim, olha, vai criando o arte pra mim conforme eu tô ouvindo música. Hoje leva alguns segundos pro Mid Journey criar. Mas isso é hoje, tá? Eu tô falando daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos você poderia ter imagens de videoclipe que vão acontecendo conforme você escuta uma música do Strokes, de 2001. Então, você tá escutando Last Night e ele tá criando um videoclipe em tempo real pra você, único. Que depois acabou. Efêmero. De novo, mais uma discussão da efemeridade da arte. Será que então a arte é feita pra persistir? Assim como uma caverna no sul da França, que tá lá faz 30 mil anos, a obra de arte? Ou será que a arte pode só existir hoje e acabar e nunca mais você vai ver ela de novo? Entendeu? Porque ela pode gerar e acabar, né? E acabar. Eu também imagino muito galerias de arte que são derivadas disso. E eu pedi pra ele, faz uma galeria de arte pra mim, amigão. Me ajuda? Me ajuda a ver uma galeria de arte com robôs futurística? Com robôs misturados com pessoas assistindo arte em tempo real em telas? É um lugar de... Telas de pintura, né? Telas de TV. E ele criou pra mim. Então eu dei um prompt pra ele, ó. Uma galeria futurística que ao invés de canvas, né? De telas, a arte é exibida em TVs. Robôs e pessoas estão olhando pra arte. E aí você põe algumas características, tipo, eu quero que seja ultra detalhado, que pareça coisa do ArtStation. Isso daqui o pessoal descobriu que eles colocam e as imagens ficam super legais. Porque ele deve olhar quais são as imagens com maior ranking e fazer isso. E eu ainda botei, ah, processado por um render do Unreal. Então ele criou aqui, ó, tipo, que eu posto aí de novo, aí vem agora a minha interpretação em cima. São imagens com quadros gigantes que poderiam ter, no futuro, imagens que vão se trocando ou baseada em mim mesmo. Ou eu entro numa galeria que tem uma exposição pra mim, baseada em mim, baseada em quem eu sou, com obras pra mim e que eu poderia falar, eu gostei dessa, eu quero comprar. Eu vou lá e compro ela. Gostei dessa, eu quero comprar. Aí fala, tá bom, é 20 dólares. Aí ele pega e manda pra mim aquilo lá e ele imprime, ou nem imprime, né, só distribui pro meu relógio e eu jogo na minha tela, na minha casa depois. Eu posso fazer isso. Algumas ficam muito bizarras. Então, por exemplo, olha, se eu pedir um Golden Retriever parecendo um general, parece super legal essa daqui, né? Super legal. Só que quando ele renderiza maior, aí começa a ficar uma visão do inferno. Não quero olhar, porque fica parecendo, sei lá, um cachorro zumbi. Então, assim, algumas coisas ele não consegue extrapolar, ó. Essa aqui tava super bonitinha, super bonitinha, super bonitinha, um Glauberzinho. E aí, na hora que extrapola, ele fica muito bizarro, porque o rosto ele não consegue encaixar direito e tal. Mas beleza, já é alguma coisa que eu posso usar de referência pra fazer alguma coisa. Então, um mood board criado na hora, por exemplo. E aí, especulando isso, né? O que que é isso, né? O que que é a arte, o que que... Vocês estão vendo que o thumbnail desse vídeo foi criado por eles, tá vendo? Então, eu pedi pra criar um thumbnail pra mim. Então, um desses daqui vai ser o thumbnail. Não sei qual ainda, mas vai ser um thumbnail criado. Ou esse, tá vendo? Aqui eu pedi pra ele fazer um robô, estilo futurístico, com contraste, escrito arte. Ele nem descreveu arte aqui, tá vendo? Ele não leu. Acho que talvez ele tenha interpretado o primeiro verso, mas não tudo. Mas ele pegou o AI. Eu achei super legal. Super legal. Aí eu falei, pô, faz um alfabeto pra mim, então, né? Faz um alfabeto pra mim. Ele fez. Aqui são quatro, tá? Depois eu peço pra ele renderizar uma. São quatro. Ou esse daqui. Faz um poster pra mim, em Helvetica vermelho. Aqui, ó. Tá lindo. Tá lindo. Eu não faria. Uma pessoa talvez não fizesse. Eu não faria um poster assim, com esses... O que tá na frente, o que tá atrás. Mas e daí, né? Ele fez. E aí? E aí? Faz pra mim um Mondrianzão aí. Bau. Ó. Faz um Mondrian pra mim. Tamo aí junto. Por favor, Mondrian. E mais. E aí eu acho que vem a pergunta pra gente ficar com essa fuga atrás da orelha. Eu já falei bastante. Mas, então, o que é arte? Só que eu perguntei. O que é arte? Isso é um prompt, meu. O que é arte? Então, o que que é... Eu não falei vermelho. Eu só falei what is art. E pedi pra ele gerar quatro. Aí eu posso falar, nossa. Eu gostei dessa. Faz variações dessa. Ele vai fazer variações dessa. E eu perguntei também, mas o que que é design, né? O que que é design? O que que é design? Tem texto, ó. Tem texto aqui. Achei lindo esse. Achei lindo. Achei lindo esse. Reticulado. Design é retícula. Design é degradê. Design é bloco de texto. Design é um pedaço de uma serifa. A arte é interpretar. A arte é ter dúvida. A arte é misturar estilos de pintura, misturar tinta. A arte é tinta. A arte tem quadro em volta. A arte tem moldura. Mas o design não. O design tá contido. O design tá numa página. O design é fundo branco. O design tem um bloco justificado de texto. O design tem colunas. De novo, tem moiré. Mas, e design? É arte ou não é? Aí eu perguntei isso pra AI. E ela botou aqui. E o design? É arte ou não é arte? Então, fica essa pergunta pra você. O design é arte? Não é arte? A arte é arte? A arte vai ser feita pelo computador? Faz diferença? Faz diferença pra você? Quem pintou? Quem não pintou? Faz diferença? Faz diferença que você tem uma coisa que é só sua? Faz diferença que você tem uma coisa que todo mundo tem? O que que faz diferença pra você? O que que é arte? Até onde vai? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou o Daniel. Esse aqui é o XNOW. E me conta depois no comentário o que que você acha que você poderia fazer se você pedisse pro computador fazer qualquer obra de arte pra você, ou diagramação de capa de revista, ou qualquer coisa. Eu tô ainda empolgado. Tchau.